Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou aqui fazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Frank Pauze para a TV Natal em 8-bits Lá no Colônia Contra-Ataca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem as reações Vi que vocês pediram para um caramba esse vídeo aí no último vídeo que eu vi E também nos outros que eu assisti dele, de Frank Pauze E, bom, é sobre o Natal, embora o Natal já passou, né, foi no sábado passado Até desejo novamente para vocês atrasados aí um Feliz Natal, né, atrasado, como eu já falei Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem as reações Para eu poder entender que parada é essa de 8-bits, Natal de 8-bits O que é que é isso, cara? Que negócio é isso? Me explica aí, cara Naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem as reações, beleza? Com certeza Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Reita essa poderosa Black Shark está ali, pegue beijo à vontade Continuem me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Sem oração, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react É claro, depois da vinheta, valeu E aí, fanfarrão, procura acessórios de PC Então eu tenho a marca perfeita para você A Red Dragon, pois eles são awesome E a logo deles é o dragão vermelho Conheça o teclado sem fio Draconic Pro Teclas que fazem barulho gostoso E bateria interna que recarrega via cabo USB Compatível com PC, tablet e celular E é claro que você também precisa de um mouse O mouse Ripping é extremamente leve de propósito Para você conseguir jogar com mais precisão sem quebrar o braço Mas os meus favoritos são os fones de ouvir Aqui temos o headset Hero com entrada P2 Que encaixa em qualquer computador de videogame Bravo, bravo E os headsets Zeus X Com entrada USB, perfeito se você gosta de ouvir coisas Ou começar um podcast, porque todo mundo tem um podcast hoje em dia Legal, mas e o desconto? Com o cupom Colônia você consegue comprar os seus acessórios com desconto Incluindo as roupinhas da linha Lifestyle Maneiro, maneiro Camisetas maneiras, pijamas e o próprio dragão vermelho da Red Dragon E sabe o que é engraçado? Eu usei o pijama da Red Dragon por dois anos Em rolês e eventos Sem saber que era um pijama Vamos lá Enjoou de jogar? Então relaxa Senta aí E vamos VTV Bora Ah, esse vídeo aí é mais recente, né? Bem mais recente Cara, tá alto, mano Vamos Ah, tem que ver aqui ali também Beleza Especial de Natal Vamos lá Como estamos nesse clima de Natal Peraí, como estamos em clima de Natal Vamos aproveitar e botar ali pra ficar no pisca-pisca Né? É isso aí, vamos lá Ver um filme natalino baseado em jogos E nada melhor do que o Natal 8-bits Que lançou nos últimos anos no HBO Max Aham Isso não é uma propaganda Pode ficar tranquilo Esse é um filme básico que saiu do nada Baseado ou remake do clássico filme Uma história de Natal de 1983 Nossa Que conta a história de um menino zoiudo Que queria muito uma arminha de chumbinho de Natal E passa por altas confusões para ganhar esse presente Mas esse novo filme é uma versão modernizada da história Que ele quer muito um Nintendinho Então só a premissa já é interessante Pois todo gamer passou por algo parecido em algum Natal Comigo foi com o Nintendo Gamecube Eu praticamente vendia meus brinquedos na escola Pra comprar um Gamecube pra mim História verdadeira Mas como todo filme de jogos É claro que vai ter vários erros E vocês sabem que eu tenho olho pra esse tipo de coisa Então esse é o Natal 8-bits Ih, rapaz O filme começa mostrando o Jake Interpretado pelo Barner do How I Met Your Mother Andando com a filha dele Então ele cai no chão Pois comédia, sei lá Nossa A filha dele quer muito ganhar no celular E isso faz ele mostrar o verdadeiro significado no Natal Que é ganhar presentes Por isso ele mostra o Nintendinho E a resposta dela é a coisa mais zoomer que eu já ouvi Parece um tapoé Triste que ele só tem o Nintendinho O que aconteceu? Perdeu tesão por jogos E não comprou um Super Nintendo Ou um Nintendo 64 Depois? Poxa Ele pega uma caixinha modesta com jogos E dá pra reconhecer alguns Como o Rampage E o Super Sprint Esse jogo é ótimo Mas ele é um casual sujo Pois ele assopra a fita Ali você tem que passar álcool isopropílico Com um cotonetinho pra limpar Ah, deixa de ser Nutella O negócio é pegar a fita E cuspir tudo mesmo Que o negócio pega, meu irmão Tem esse negócio de Álcool isopropílico Mas é engraçado que até isso Às vezes não funciona Eu acho que a oxidação da nossa saliva É que faz a magia acontecer Não sei lá E ele joga um Paperboy Ah, incrível Minha saliva é mágica O cara, esse ficou muito esquisito na moral Você, viado Comenta do Paperboy Então ele conta do Natal dele de 1988 E vemos uma transição até que da hora Do jogo virando a vida real E isso é algo que aquece o coração E eles vão na casa do Jimmy Que é um moleque ramelento chatão Mas ele tinha um Nintendinho E isso fazia ele ser awesome E a molecada da cidade inteira Fazia filo na casa dele pra jogar Oxete, mano Até o Gemma Plis tá aqui Então conhecemos os personagens Tem os irmãos CD Falando de Gemma Plis Já tem um tempinho que você não pede nada dele Quem quiser aí Deixa nos comentários O menino que gosta de filme militar Como em Platon Explodir todo mundo Explodir Explodir O tio trabalha na Nintendo E coisas do tipo Eu tava no telefone com o Bom Jovem Então o Lucas sai da O Jimmy sai da casa dele E olha só pra ele Só com os escudos Dois relógios E roupão maneiro Isso sim que é definição de Ele escolhe apenas os fortes Para entrar na casa dele Deixando os infiéis do lado de fora Pra congelar até a morte E lá está O Nintendo Todo bonitão Com luzes gamer Olha só esses lados de luz bacana E ele começa a jogar um jogo de zapper Atirando colado na tela Como um true gamer Usando a zapper laranja? É o primeiro erro de jogos A zapper laranja Só foi lançada em 89 Como estamos de 88 Era pra essa zapper Ser a original cinza Se preparem pra ver bastante esse meme Pois vocês já sabem Eu adoro caçar erros Ele é o homem que caçava erros E claro que isso deixou o Jake Com lombriga Querendo um nintendinho E ele vai pedir para os pais Darem um pra ele de natal O pai do menino é o Um clone do Michael J. Fox? Grande Scott Marty É um paradoxo Temos que voltar O que acha de me dar de natal Uma coisa que aumentasse a força Da minha mão Pra eu poder te ajudar melhor E eu acho uma boa ideia Parece com ele mesmo É Ele aceitou? Esse é o fim do filme? Claro que não Pois eles decidem conversar no jantar E todo mundo sabe Que isso nunca acaba bem Os pais começam a falar Que os videogames Deixam as crianças burras Os videogames Têm feito todos os tipos De coisas estranhas Com as crianças japonesas Um garotinho Teve um aneurisma cerebral Os videogames Deixam você gordo Jake É um fato Então eu preciso engordar Mais Bonser Cara, não Na moral Isso daí era uma coisa Que eu via muito Na minha época Porque assim Embora a gente Na minha época Pô, falando assim Parece que eu sou velho Pra cacete Na moral Não, mas eu tenho que falar Infelizmente era na minha época Mesmo, né? Tenho 36 anos Enfim Na época assim A gente jogava bola Tinha Pick tap Que pega, pique esconde Pique bandeira Um monte de coisa Mas também tinha A hora que a gente jogava Videogame, tá ligado? Que era uma coisa Que dependendo do console Era só a gente rico Que tinha, tá ligado? Eu nunca tive Um Nintendo na minha vida Tá ligado? Eu sempre quis ter Infelizmente Que na época Na minha época Mas na minha época Era muito caro, tá ligado? Então eu ia na casa De quem tinha Eu ia na casa Dos meus amigos Jogava alguns jogos lá Mas nunca cheguei A zerar nada Mas cheguei a jogar alguns Tipo Mario Nunca cheguei a zerar Mas cheguei a jogar Tem muitos jogos legais Ali que eu joguei, tá ligado? Mas era uma coisa Que eu ouvia muito Realmente Não, porque o videogame Vai te deixar burro Que não sei o que Que você vai ficar isso Vai ficar aquilo Cara, eu demorei Pra pegar corpo, tá ligado? Eu era muito magro Muito magro mesmo Era parecia um pirulito Tu vai falar que o videogame Engorda, tá ligado? E a questão de deixar você burro Eu, sei lá cara Parece que eu ouvi dizer uma vez Eu não sei se é verdade Mas eu não duvido que seja Teve gente que falou Que aprendeu outro idioma Jogando Por quê? Porque na época Não era igual hoje Tudo dubladinho Hoje vem dublado os jogos Os jogos atuais Pelo menos, assim Os mais bravos ali Tá vindo dubladinho Bonitinho Não, na época Era tudo em japonês Mesmo, dane Se você que se lasque lá Pra poder procurar O que significa aquilo Ou então era em inglês Que era o mais popular E aí a pessoa ia lá Tinha que pesquisar Pegar livro Não sei o que Que não tinha a internet Igual a hoje Pegava o livro O que estava escrito Aqui no dicionário De inglês Até essa palavra Aí pronto Acabou aprendendo Então assim A gente vê que muitas coisas Que falavam na época Não é verdade Depende também Da aplicação que você faz Nas paradas Desistem de comprar Desistem de comprar o Nintendo Você disse que podia comprar um Pensei que fosse uma marca De ferramentas Como Makita Ai, ai, ai Os pais dele Não parecem ser ruins A mãe só é trabalhador Ocupado Economizando o que consegue Com cupons E o pai faz tudo Sozinho pra economizar O que o aparelho Tá fazendo fora da boca Eu tô comendo Sabe quanto custa essa coisa? A ortodotia É uma fraude Eu poderia fazer um desses Fácil Uns clipes de papel Protetor bucal Pronto Július Versão branco E todos os meninos Falam que não vão ganhar O Nintendo de Natal E do nada Vemos o odiador Batendo na molecada Que porra Essa sai do meu território Que isso, mano? Não pode ser um filme Dos anos 80 Sem um valendão, né? Né? Nossa Mas daí um deles Puxa uma revista E mostra que lançou A Power Glove A luva do poder Ela acabou de lançar E a revista fala Que dá até pra chutar Com ela Mas é uma luva Não um tênis do poder Ah, mano Que susto Mano Nossa Que susto Eu entendi Pode até chupar Que jogo é esse, mano? Jogo de Boku no meu nome Esquece Mas isso não interessa Pois o Jimmy Já tem a luva do poder Deve ser a mesma Que o Lucas usou Pois só os gamers Mais poderosos São dignos De empunhar uma E é óbvio Que a cidade inteira Foi na casa dele Pra virar luva Então ele sai Como um herói E mostra o verdadeiro Oh Os plebeus Sem luvas do poder Precisam dar oferendas Como o jogo da vida Revistas adultas O jogo Joust E o esqueleto E agora chegou o momento Eles vão jogar algo Com a Power Glove E o jogo é Silent Fist Ok Mas durante a luva Eles descobrem Que a Power Glove É um lixo E não funciona A luva do poder A luva do poder Era uma droga Essa luva é mal É isso Foi uma referência Ao Lucas E ele pica a pistolinha E dá uma voadora Bizarra na televisão Calma Vamos analisar Essa cena por partes Pois agora Chegou a hora De caçar Ih rapaz Primeiro o jogo Silent Fist Não existe É um jogo criado Para o filme Até aí tudo bem Porém ele é nada 8 bits Isso é um jogo De luta 8 bits Já isso tem mais efeitos Que Street Fighter De Super Nintendo Ele tem cores demais Para o Nintendinho Até os melhores jogos De luta do NES Não se comparam Com esse Silent Fist No final O jogo até tem uma tela Para fazer Fatality Mas algo assim Só foi inventado Com Mortal Kombat Lançado só 4 anos Depois disso Segundo Mesmo ignorando Que é um jogo fictício Pois não tinham direitos De outros jogos De luta na época É claro que a cena Comete erros De gameplay Os personagens Aparecem morrendo E do nada Com vida cheia Na cena seguinte É erro clássico esse Tinha que ter né Terceiro Ele tá jogando Com a Power Glove Sem colocar os sensores Na televisão Até o Lucas Do gênio do videogame Colocou os sensores Na televisão Essa luva não funciona Sem os sensores E o cabo que tá no console Não é o cabo Da Power Glove Depois a luva Tem que estar conectada Numa caixinha E depois conectada No console Não é a toa Que não funcionou Apesar que ela não funciona mesmo E ela não é um tênis Pra você ficar chutando Quarto A Power Glove Lançou em 1989 E eles estão antes Do Natal de 1988 O Jimmy é tão foda Que ganha coisa Antes do lançamento O cara é brabo Simples Ele é filho do Donovan O bagulho que fez o bagulho O bagulho que fez o bagulho Enfim E quinto Um cachorro morre O cachorro morre Ué Era década de 80 Qual é? Não pode matar cachorros em filmes Isso é uma regra Pelo amor de Deus Essa cena foi o principal motivo De eu querer fazer review Desse filme Mas pode ficar tranquilo Pois ainda teremos Muitos mais erros Ele é o homem Viciado em erro Então todo mundo sai correndo E cortamos pro dia seguinte E mostra que ele precisa usar Botas de meninas Pois eram mais baratas E nos anos 80 Todo mundo vai zoar isso Claro Na aula falam que a cachorrinha não morreu A cachorra não morreu Teve sorte de não ver Ouça Teria vomitado Eu só vomito com espaguete em lata É uma condição médica Isso foi aleatório Eu gostei No recreio o odiador Vem as botas de menina E a coisa vai ficar feia Que isso? Mas aí um dos moleques Vem com um cupom Valendo um Nintendo Mano botaram um adulto Pra estudar com as crianças Mano é isso mesmo? Oxe Essa ideia é repetente mesmo Pra quem vender mais guirlandas E isso abafa a briga Viu? Videogames unem as pessoas Assim começa a quest De vender as guirlandas Eles vão vendendo pra todo mundo Até tua mãe compra uma Não sério A mãe dele também comprou uma No dia seguinte O pai dele manda ele Pegar as bostas do cachorro E nisso eles tem um momento Bonitinho De pai e filho Mas isso não significa Que vai ganhar a Nintendo Ok? Depois a irmã dele fala Que quer muito uma boneca Repolinho E se o Jake Ajudar ela Ela ajuda ele A ganhar o Nintendo Como? Uau Até a irmã Essa bichona É boazinha Tô assistindo um firme Ou pessoas de verdade? Isso ela dá a dica De vender guirlandas Pra idosos Pois eles gostam De apertar bochechas E tomar sopinho Sei lá Depois eles vão viajar Pra ir pro shopping Fazer compras Jake consegue convencer Seus pais A comprar a boneca Ele não quer Uma boneca Repolinho Quer? Ele adora A carinha pistola Do pai dele Pois ele tá com medo Da família dele Gastar demais No shopping Ele até briga Com os elfos E tá tudo Super desconfortável Nesse climão De Natal Nossa Eu identifico tanto com ele Meu Deus do céu Mas então A irmã dele Vê que as bonecas Repolinho Se esgotaram O que não sei Se era o caso As bonecas Repolinho Faliram em 88 Isso fez elas Serem mais fáceis De encontrar Pois a moda Já tava passando Ficavam na cestinha De desconto Mas eu já não sei Ó tem o cara De quem manja De bonecas Uma vez um pouquinho Ainda na loja De brinquedos O Jake Vê o grandioso Nintendo A venda Mas as caixas Do videogame Aqui estão Com a informação errada Aqui está escrito Videogame 7 Mas na vida real Estava escrito Action 7 Pois o NES Foi vendido Durante o Crash De videogame Dos anos 80 E videogame Era considerado Um produto ruim Que ficava encalhado Nas lojas Sem vender Então a Nintendo Americana Teve a brilhante Ideia De vender O Nintendinho Como se fosse Um brinquedo Maneiro Com o robô Hobby E os zappers O console Tava mais Pra um componente Que fazia O brinquedo Funcionar Ah mas enfim Tem o NES De exposição Com a luz acesa Mas sem o botão De power Estar apertado Apesar Que ele está Falando também Então dá pra ignorar Isso Esqueça Sua irmã Jake Ela é inútil Agora entendi Porque os personagens Da Nintendo São tão pistola Engraçado Do copa Seu idiota Agora ela cala a boca Inútil Este lugar Me dá nojo E o NES E o NES Caraca Caraca Mané Nosso ódio Eu impero Nesses lugares Ainda Os jogos Caralho Ele tem todos os jogos Mas não tem os jogos Que o Jake pede Just Pode escolher outro Super Mario Bros Esse eu não tenho Defender Não Escorre outro Talvez seja porque Ele só tem jogos Da Midway Tem Counter De Paper Boys E seis Narcs Caramba Narc estava bombando Nesse ano É isso mesmo Essa é uma curiosidade Que talvez pouca gente saiba Mas os jogos da Midway Agora são da Warner Bros E o filme está do HBO Max Que também é da Warner Agora tudo faz sentido Sabe quem mais também está na Warner? Eu Com os vídeos Old School Que postamos todos os meses Lá no canal Warner Play Isso não é propaganda Eu juro Me pareceu Mas tudo bem Isso é tranquilo Pois é problemas De direitos autorais Etc Então é justo Eles usarem O que está no leque Da empresa Mas pelo que deu para reconhecer Teve dois jogos Que não deveriam estar aí O Off-Road Que adivinha Foi lançado só em 1989 Grande Scott Martin Tudo cagado E o jogo chamado Wizard of War Era um jogo de fliperama Da Midway Escaça erro mesmo Caraca Bicho Que lançou para os PCs E Atari da época Mas nunca foi lançado Para o Nintendinho Não era para ele estar Aí à venda Nessa loja Que vende jogos Que não existem Acho que escapar de mim Não é filme Eu sou o cara chato Que fica apontando Todo errinho Bobo de videogame Então ele joga Rampage de boas Sem erros até E todo mundo Fica muito pirado Assistindo Isso me lembrou muito Quando tinha consoles Nas lojas E eu jogava Nintendo 64 O pessoal fica molhando Bons tempos Mas com isso A irmã dele desaparece Ué Onde é que está Sua irmã Ele leva um sermão Dos pais E apenas xinga O Nintendo Cala a boca Nintendo Isso é culpa sua Essa cena é muito bom É só um moleque Puto com videogame Welcome to the world Of Wii U Cala a boca Nintendo Isso é culpa sua Isso só piora a situação Fazendo eles odiar ainda mais videogames E não é só isso Pois ele também perdeu o aparelho Precisava mesmo tirar isso Enquanto jogava Caraca Já era Abre a sua boca E começa uma perseguição Fazendo o game correr pelo shopping Para pegar o aparelho O que é isso? E quando ele consegue pegá-lo Ele coloca tudo encardido na boca Mas pelo menos fugiu da fúria do véio Isso não foi nada awesome, cara Nada awesome E aí, fanfarrão Procura games E acessórios Então é uma loja perfeita para você A nova era games Para você finalmente cestar direito Com seus novos games Caraca, ele é muito radicoma, né? Os caras são tão awesome como eu Mas fazem o melhor preço Porque eu não vendo nada mesmo Você pode se inscrever no canal do YouTube deles E seguir a página do Instagram deles Para ficar por dentro de todas as novidades dos games E não perder mais nenhum E de por si na loja deles Que fica na Santa Vigida Em São Paulo, Califórnia, Brasil Ou viver no século XXI E comprar tudo pela internet E receber os seus jogos Quando você menos espera Oh yeah A nova era games É a loja que você era aí Essa loja é confiável Se eu estou recomendando Então é claro que é confiável Agora eu esqueci o que eu estava falando Os links da loja estão nos comentários Fixados desse vídeo É só acessar lá E pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número Senão eu te dou um ti Mano, ele é muito frenético, cara Cara, tem que... Agitadaço ele, mano Na moral Nossa Muito louco, mano Depois disso cortamos para os dois Indo encontrar o cara Que queria capturar o alvo E uns esquilos Debaixo de uma ponte Para comprar bonecas repolinho Do mercado negro Vocês precisam de mais alguma coisa? Um rim Um Nintendo Oh my god Ele também tinha um Nintendo Isso deixou o Jake meio triste Pois o pai dele prefere Compar presentes para a irmã E não para ele Deve ser porque uma boneca É mais barata Que um videogame, cacete Né? Né? A compensação Uma boneca é bem mais baratinha, não? Mas chegou o grande dia De ver quem vendeu mais guirlandos Ai, ai, ai O que foi esse peidão fabuloso aí? Ele só aconteceu? Ninguém vai comentar sobre? Ok Fique E então vem os prêmios E como a caixa escondida é grande Até começam a achar Que é o Nintendinho completo Com o tapete de Power Pad Disse que vinha com o tapete de Power Pad E sabemos como aquilo é peculiar Não é um acessório ruim Só é interessante, sei lá Depois de ver os outros ganhadores bravos Com os prêmios inferiores Vemos que o Jake que ganhou o Nintendo E todo mundo vai à loucura Finalmente vão poder jogar os grandes clássicos Como o Anticipation E o prêmio na verdade era Livros? Espera, that's illegal Cadê o Nintendo? Que porra é? Só isso não é o Nintendo E revelam que mudaram os prêmios para livros Pois os pais da galera Estão fazendo um comitê Contra os videogames O verdadeiro culpado desse crime É o videogame Tudo culpa dos pais irresponsáveis Que criaram o moleque ramelento Sem vergonha E claro que a culpa é dos videogames Clássico Eles até foram para a televisão Com os pais no noticiário Fazendo manifestações Para proibir a venda de videogames Pois são violentos E blá 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 O videogame que é violento É uma pessoa que tem talvez uma educação errada dos pais ali E uma predisposição a isso também Que é o errado da história não É o videogame Estou bem Eles verem GTA Depois o Jake do futuro conta que a história ainda não acabou O que iria acontecer no milagre de natal Que é eles acharem uma figurinha de beisebol Com um erro de impressão que tem um palavrão no taco do jogador Eu não leio em voz alta Não tenho permissão para ouvir palavrões Esse menino é precioso demais É óbvio que eu não manjo disso Mas eu fiz uma pesquisa rápida E vi que esse erro é de 89 também Assim eles se juntam para vender as figurinhas E fazer Não, será que a gravação que estava fazendo do moleque ali na câmera Não estava errado? De repente é um negócio ali que tinha que configurar para o ano certo De repente é isso Olha eu tentando passar um plano para um filme que eu nem conheço Uma vaquinha E eles bolam um plano para ir para o shopping Que é longe Usando uma excursão da escola E adora a música dessa cena É oito bits com sons retrô mesmo É emocionante demais ouvir uma trilha assim num filme de jogo Nem no gênio do videogame tinha trilhas sonoras desse jeito Mas o odiador viu que estão confiantes E ele vai roubar o dinheiro dele Que porra é essa? Isso não é odiador Isso é uma arrombada Mas isso foi uma grande besteira E já resolve esse problema E recupera o dinheiro E começa o plano Chegou botando o pé no peito O menino brajo vomitando muito Pois ele comeu molho de macarrão Eu só vomito com um espaguete em lata É uma condição médica Que agradável Por que em todo filme que eu fiz review nesse ano Teve cena de vômito? Eu estou tentando salvar o almoço e a janta da galera Sendo um dos últimos youtubers Que ainda postam um vídeo longo nessa urbada forma Mas assim fica difícil Mas foi um vomitão engraçado Vamos ver de novo E como ele vai ficar vomitando por nove minutos Isso deu tempo suficiente pro Jake Entrar no shopping e ir até a loja Mas as mães dos meninos estão protestando na frente da loja Fala sério, mano Espera um pouco Onde é que eu vi essa mulher estilosa de vermelho antes? O que eu fui? Cadê? Ela aparece desfilando na cena que se passou em outro dia Quando o Jake está tentando recuperar o aparelho no shopping Ela vai todo dia com as mesmas roupas no shopping? O que eu gosto nessa cena de clímax? De repente é o uniforme do aeroporto, sei lá Do plano É que toda criança usa sua habilidade especial O menino militar fica coordenando todo mundo O menino frágil fica vomitando pra distrair a professora E até o menino mentiroso usa suas mentiras pra ligar pras mulheres e tirar elas da loja Aqui é seu sobrinho Não tenho sobrinho É exatamente por isso que eu tô ligando Tô com um coletivo internacional de sobrinhas e sobrinhos É tipo esquecendo de mim, só que com oito crianças Assim o Jake consegue o Nintendo e... Onde está sua irmã, Jake? Marca na boca, Nintendo Porém, tudo começa a dar errado, pois o vômito acaba Que raio de frase é essa que o filme me fez falar? Estamos sem vômito As mentiras são desmascaradas Mas ele consegue desviar das mulheres Porém, escorrega na neve Igual no futuro Isso é uma referência do próprio filme? Adoro referências E o Nintendo voa e atropela Aeeeeee Da coxa do Carvalho Damn, que exagero Nossa, o lara é tão... Isso é um console ou é um C4? Caraca Tudo acaba Porém, o cara do Alvin e os esquilos vê tudo E vem conversar com ele Pois ficou com peso na consciência Por ter vendido boneca pirata pro pai dele E aí ele fala coisas bem bonitas Como... Eu queria um burro Você ganhou o burro? Não Eu percebi que passei todo Natal me preocupando com algo que queria E parei de valorizar o que eu já tinha Um cachorro? Não, minha família A minha vida E depois até que manda uma frase bem forte Aposto que você nem disse Feliz Natal a ninguém esse ano, não é? Uh, isso pegou bem no meio da espinha Uau Uhum Pois eu mesmo também sempre fui assim E vou continuar sendo Cadê o meu Playstation 5, Xbox Series X, Switch OLED? Esse é o pior Natal de todos Então ele manda o Jake de táxi de volta pra excursão E dá um Feliz Natal mó bonito Tem alguma forma de eu te pagar? Não Tenha um Feliz Natal Quem é você? O Papai Noel? A paixada E finalmente é Natal E todos abrem seus presentes A mãe ganha meias O pai ganha uma lixadeira E instantaneamente vai lixar a parede Fazendo uma barulheira desgraçada Vá! Você tem que fazer isso agora? Mas foi você que me deu Esse cara me representa de mim Mas eu estaria fazendo a mesma coisa O Jake ganha suporte de livros E a irmã ganha a boneca que ela queria E até o presente secreto Que sempre tem em toda festa Aparecer ser um Nintendo Mas era um Light Brite Aquelas lousinhas de luzinhas Que devia ser um brinquedo foda pra caramba No telefone os amigos dele falam Que ganharam um Não, eu ganhei o Chiapete Você ganhou o Chiapete? T-T-T-Kia Apenas o brinquedo mais chato do mundo Você praticamente brinca de ver a grama A crescer Qual é o próximo? O ver a tinta secar? Aí ele desliga o telefone E fazem uma transição bem legal Do Jake e do presente entrando na cena E o pio do telefone ainda tá balançando? Esse cabo ficou balançando por mais de 30 anos? Mais tarde nesse dia O pai dele manda ele limpar o quintal Pela última vez Só pra botar sal na ferida Mas aí as luzes se acendem E revelam que o pai dele construiu Uma casa na árvore Ho 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 Isso é literalmente um sonho De toda criança que assiste coisa americana Pois isso é algo tão americano Pensando bem Eu nunca conheci alguém Que tinha uma casa na árvore Uma árvore O presente o Jake conta pra filha Eu tenho uma árvore, mano De repente dá pra colocar uma coisa lá Filha, que o Nintendinho dele Ele comprou depois Trabalhando mesmo E essa casa na árvore Foi um presente muito foda Que o reconectou com o seu pai Na época Seus amigos brincavam lá E provavelmente ele até perdeu o bebê Nessa casinha Vai saber A música fica toda a melancólica E faz um close no pai dele Numa foto Ah, não Não me fala que ele morreu A mãe dele chega Vemos a irmã dele adulta E vemos Ah, não O pai dele morreu mesmo Toca Nossa O clima fica pesado A música fica chorosa E vemos a casa na árvore Falou um Feliz Natal Super bonitinho Feliz Natal Feliz Natal, Jake E o filme acaba Caraca, mano Ai, não Ai, pô Se fosse uma marca de ferramentas Ah, eu acho que eu ia chorar Se eu vesse esse filme Nessa parte aí Na moral, mano Na moral Eu só queria assistir um filme de videogames E xingar os erros Mas agora eu tô quase chorando aqui Querendo abraçar o meu pai Que droga, filme Você é muito melhor do que eu pensava Maldito E esse foi o Natal 8 bits E cara, que filme bonito Ele é super nostálgico Focando bastante na infância de quando o Nintendinho era novidade Tudo que mostrou dos jogos foi algo mais externo Como eles viam os videogames na época Até desmistificaram a Power Glove E mostraram o quão ruim ela realmente era E não teve muitos erros com as gameplays Só a data que realmente pisaram na bola e erraram um monte Com jogos de acessórios que ainda não tinham sido lançados Ou pode-se dizer que a memória do Neil Patrick estava misturando as bolas Já que ele faz constantes correções durante a história Mudando um capacete Ou óculos de proteção O enredo não é novidade Por ser uma adaptação de um filme clássico Mas é uma adaptação muito boa Fica mais palpável pra gente de hoje em dia E os personagens são muito carismáticos Menos odiador Ele é um saco É fácil reconhecer cada um E nenhum tem um clichê ofensivo Não tem a menina chata Ou o gordinho que só quer comer doces E até que gosto desse estilo Que apresenta uma qualidade Ou o defeito do personagem no começo E depois usam isso no clímax do filme Até o lance dele escorregar no presente E no passado no mesmo lugar Foi um toque legal Apesar de ser meio aleatório Na primeira vez que assistimos Mas agora a mensagem do final E mano Eu não tava preparado pra isso Eu achei que iria ver um filme zoado E de jogos E achar um monte de erros E banhar Pontada direta no coração Nossa O pai dele era um personagem super carismático E não sei se é porque eu sou mais velho Eu me identifiquei tanto com ele Ou porque ele lembra o meu pai De certo modo Mas a mensagem foi linda Ele focou tanto no presente que queria Que esqueceu de valorizar o pai fodão Que ele tinha perto É bem que estranhei Que o pai dele era legal demais no começo Esse é um filme perfeito Pra você assistir com seu filho É, pois provavelmente você que tá assistindo E teve um Nintendinho Super Nintendo Ou Playstation 1 Até Já tem a idade pra ter filhos É Já tenho um inclusive A gente tá ficando velho Poxa vida De qualquer forma Esse filme é muito bom E pra mim já se tornou um clássico Que eu vou ser obrigado a assistir em todo Natal Muito louco isso Eu vim aqui zoar e rir E não esperava ficar todo emotivo Mas isso acontece Quando a gente revê filmes de Natal Às vezes a gente encontra gemas raras No esgoto de merda Cheios de filmes bobos e natalinos Mas é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Dê o seu like Pois ajuda demais Se inscreva no canal Colônia Contra Ataca E assista os outros Freaking Pauses pra TV Que olha Eu fiz um monte esse ano Tô até orgulhoso Eu sou o Sir Wilson Até o próximo review E... Tenha um Feliz Natal Valeu mano Feliz Natal atrasado pra você Colônia Contra Ataca A nossa webcomic Vida Longa Marinheiro Que conta a história emocionante Do Major Wilson Enquanto era jovem Está disponível para leitura Gratuita no site Tapas Mas se você é mais old school E quer a revista física Fique sabendo que estamos Trabalhando nisso E as edições físicas Já estão em pré-venda Esse é um projeto de coração Criado e desenhado Pela artista Das nossas thumbnails Nos vídeos Legal legal É um lançamento De tempo limitado E está vendendo como água Pois o primeiro lote Lançado na BGS Se esgotou no segundo dia Do evento E estamos contando Com o apoio de vocês Para conseguirmos Produzir as outras edições Mas de qualquer forma Espero que vocês estejam gostando Da história Olha eu Nem sabia que ele tinha um livro Assim Pode ficar tranquilo Eu tenho a Power Glove E no Freaking Fucking Games Vamos rever os jogos Usar na Luva do Poder Vai sair um dia Pode ficar tranquilo Acredita que eu regravei Esse vídeo Duas vezes Porque eu esqueci De colocar as luzinhas No fundo Vixi Tá ódio Mano Não vontade de cortar Eu pinto fora O Natal 8 Bits Que lançou Recentemente Caraca A gente vai ficar vermelho Não tem mais ideia Que eu ficar gritando Assim Às 11 da noite Mas pode ficar tranquilo Pois ainda teremos Muitos Mas Gravei esse vídeo Duas vezes Não vou gravar mais Ai ai Bom gente Tá esse daí Pera aí Deixa eu tirar aqui Esse daí foi O Sr. Wilson Trazendo um pouco Para nós O Natal Em 8 Bits Eu achei muito legal Muito legal Muito divertido É verdade Embora eu não assisti Nunca assisti a esse filme Talvez eu bote aqui Na minha playlist De filmes para assistir Curti demais aqui Principalmente esse final Tenho certeza que se eu visse Eu com certeza choraria Talvez Bom mas é isso né Eu vou deixar o link Do Sr. Wilson Aqui na descrição do vídeo Tá bom Se vocês quiserem mais vídeos De Frank Pausa Deixem na descrição também Melhor Nos comentários Não na descrição Na descrição sou eu né Eu sei que tem bastante vídeo Ainda dele para poder assistir Então deixe nos comentários Aí para a gente poder ver Tá bom E cara Eu deixo também nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo dele aí Ele é recente Ele tá assim Mais bonito A imagem Tá muito legal Até a abertura também Ele fez de especial de Natal Ficou bonitinho também Ficou bem legal E a forma frenética dele De falar as coisas Meu Deus do céu Mano é muito engraçado Cara Bom gente é isso Eu vou ficando por aqui Tá bom Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.